Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 3 do volume 4 sobre propriedades periódicas. Mas antes de irmos para a resolução das atividades, eu peço a vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando a aula estiver disponível e se gosta da aula deixe seu like. Nos sigam também no Instagram, lá toda semana tem quiz, tem novidades, informações, um conteúdo bem legal. Segue lá que você vai gostar. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Bom pessoal, antes da gente ir para as atividades, vamos dar aqui um pouquinho da fundamentação teórica. A matéria, o conteúdo dessa aula, ele é muito importante. Então a gente vai gastar um tempinho legal. As atividades são tranquilas, mas a teoria ela é muito importante, principalmente quando a gente avançar o conteúdo sobre ligações químicas. Então é muito importante a gente dominar algumas propriedades dos elementos. Então por isso que a gente vai trabalhar as propriedades periódicas dos elementos químicos. Vamos começar pelo raio atômico. O que que é raio, gente? Não é a distância do centro à borda à superfície? Para o átomo é a mesma coisa. O raio atômico é o tamanho do átomo que é que é definido pela distância que vai até as delimitações da eletrosfera, que é o que a gente considera como raio atômico. E normalmente os fatores que influenciam o tamanho do raio de um átomo, de um elemento, é o número de camadas que esse átomo tem e a carga nuclear. O que que é carga nuclear mesmo, gente? é a carga, é o número de prótons que tem lá no núcleo, certo? Então vamos lá. É muito difícil mensurar aonde vai o limite da eletrosfera. Então usa-se equipamentos na verdade para mensurar a distância de um centro, de um núcleo, a outro núcleo do mesmo átomo. E aí se mensura a distância de dois raros. Então é dessa forma que é definido o raio atômico experimentalmente. Mas agora a gente vai ver o comportamento do raio atômico na tabela periódica. Então vem a pergunta, vem o questionamento. Como esses átomos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Vocês lembram o que que é grupo? Grupo, coluna ou família. Então qual seria a justificativa para terem tamanhos diferentes? Analise sua configuração eletrônica. Então olha aqui, gente, nós vamos analisar aqui o raio do carbono, do silício e do germano. Esses átomos eles estão na família 14, no grupo 14, na família do carbono. Então a gente só de olhar aqui a gente identifica que o carbono é menor, o silício maior e o germano o maior de todos os raios. Quando a gente verifica aqui a distribuição eletrônica, então carbono número atômico 6. Se é o átomo neutro, tem 6 prótons, 6 elétrons. Então estão aqui distribuídos 6 elétrons. E a gente verifica que tem quantas camadas? Duas. E no caso do silício? Tem 3 camadas. E no caso do germano? Tem 4. Então a gente verifica que num grupo, numa mesma coluna, numa mesma família, o número atômico aumenta de cima para baixo. E consequentemente também aumenta o número de camadas. Então no mesmo grupo, quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Então a gente verifica que numa mesma família, o raio atômico, ele cresce no sentido de cima para baixo, no sentido em que aumenta os períodos. E se a gente estiver comparando no mesmo período? Por exemplo, vamos considerar novamente o carbono, mas continuar no segundo período, onde está o carbono. Aí a sequência é nitrogênio, que está no grupo 15, e o oxigênio no grupo 16. Vem o questionamento. Aqui, visualmente, a gente verifica que no mesmo período, à medida que o número atômico aumenta, o raio está diminuindo. O que é que isso ocorre? Então, como vocês sabem, se está no mesmo período, tem a mesma quantidade de níveis de energia. Só que o que está mudando agora? está mudando a quantidade de elétrons e a carga nuclear. E aí a gente observa que, por exemplo, no núcleo, no caso do carbono, tem 6 elétrons. E aí, na última camada, na segunda camada, tem 4 elétrons. Aqui no nitrogênio, a carga nuclear aumentou. Também aumentando aqui a quantidade de elétrons no segundo nível, na segunda camada. O mesmo ocorre com o oxigênio. Então, a gente observa que, no mesmo período, quanto maior o número atômico, quanto maior for o núcleo, a gente vai verificar que menor vai ser o raio atômico. Por quê? Porque a força de atração entre os prótons no núcleo e os elétrons vão ser maior à medida que a minha carga nuclear aumenta. E nesse sentido, quanto maior a carga nuclear, mais a tração vai ter dos elétrons da última camada pelo núcleo e nesse sentido menor fica o raio. Certo? Então, a gente verifica que o comportamento do raio, ele aumenta no sentido da esquerda, desculpa, da direita para a esquerda e ele aumenta no sentido de cima para baixo. E então, se questionarem para você, quais são os elementos que possuem maior raio? Vão ser aqueles elementos que vão estar na parte inferior da tabela do lado esquerdo. E quais vão ter o menor raio? Aqueles elementos que vão estar na parte superior da tabela do lado direito. Entendeu? Então, é assim. É necessário a gente entender como é o comportamento do raio atômico? Sim, é importante. Por quê? Porque as demais propriedades periódicas, o entendimento delas, se a gente entender o raio, a gente consegue compreender muito melhor como é o comportamento das outras propriedades periódicas. Certo? Só que, até agora, a gente viu o raio atômico de um elemento neutro. O que é um elemento neutro? É aquele elemento que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E como é o comportamento de íons? Então, vamos ver aqui. O sódio, ele neutro, ele vai ter três camadas. O sódio mais, que é o cátion mais, ele vai ter, ele vai citar mais, significa que perdeu um elétron. Ele vai perder qual elétron? O elétron mais externo. E aí, nessa situação, ele vai ficar com duas camadas. Então, quando é uma situação do átomo neutro comparando com o seu cátion, a gente vai observar que o cátion sempre vai ser menor que o átomo neutro de origem. E no exemplo apresentado aqui, a justificativa é porque a quantidade de níveis de energia diminui. Certo? E no caso do ânion? Então, tem aqui o flúor, o flúor neutro e aqui o flúor menos o ânion. Então, se está menos, significa que ganhou elétrons. Então, nessa situação, a gente tem a mesma quantidade de camadas, mas a carga nuclear aqui é a mesma e aumentou o número de elétron. Então, os elétrons aqui do íon, eles vão ter uma repulsão maior por apresentar maior quantidade de elétrons quando comparado com o átomo neutro. E aí, nesse sentido, o íon, o ânion, ele sempre vai ter raio maior quando comparado com o seu átomo no estado neutro. Por quê? Porque ao ganhar elétrons na última camada, a repulsão eletrônica influencia, aumentando o raio. Certo? Então, quando a gente comparar o elemento neutro com o seu cátion, o cátion sempre vai ter menor raio e quando a gente comparar aqui em relação ao ânion, o ânion sempre vai ter maior raio em relação ao átomo neutro. Mas, e se a gente comparar as espécies isoeletrônicas? O que são espécies isoeletrônicas? São espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons. Então, está aqui o exemplo. O sódio mais, que tem 10 elétrons, flúor menos, que também tem 10 elétrons e o neônio, que é o átomo neutro, também com 10 elétrons. Como que é o comportamento do raio desses elementos? Então, gente, a gente não pode falar pelo número de camadas, certo? Porque todos têm o mesmo número de camadas. A gente não pode falar em relação à quantidade de elétrons, porque todos têm a mesma quantidade de elétrons. Então, o que vai influenciar aqui, o raio atômico, vai ser a carga nuclear. Quanto maior for a carga nuclear, mais forte vão atrair os elétrons da última camada. Quanto menor o raio, quanto menor a carga nuclear, menos intenso será a força atrativa e, consequentemente, maior raio. Então, nesse sentido, como o sódio tem a maior carga nuclear, vai atrair com mais intensidade os elétrons da última camada. O neônio vai atrair com intensidade intermediária e o flúor, por apresentar menor carga nuclear, vai ser o que vai atrair com menor intensidade. Daí, o raio vai ser o menor o sódio, seguido do neônio, seguido do flúor. Certo? Então, essa foi a propriedade periódica raio-atômico. Nós vimos dos átomos neutros e dos íons. Agora, vamos para a energia de ionização. O que é energia de ionização? A gente sabe que os átomos, eles podem tanto ganhar quanto perder elétrons. Conforme a gente viu no postulado de Bohr, isso somente é possível por meio da variação de energia, que possibilita o elétron modificar de posição no átomo. A gente sabe que, para um elétron ser retirado do átomo, ele deve absorver energia suficiente para saltar até o limite da sétima camada e perder o contato com o átomo. Então, essa energia que vai fazer com que o elétron, ele perca contato com o núcleo, ele, essa energia é chamada de energia de ionização. Certo? Então, o que é a energia de ionização? É a energia necessária para se retirar o elétron do átomo, o primeiro elétron. Então, a gente vai identificar o comportamento dessa energia de ionização. Por exemplo, aqui estão elementos metais alcalinos. Então, a gente vê aqui o lítio, o sódio, o potássio, o imídeo e o sésio. E a gente tem aqui a primeira energia de ionização, que é a energia necessária para retirar o primeiro elétron. E a segunda energia de ionização, que é a energia necessária para retirar o segundo elétron. E aí, vocês veem que, à medida que vai descendo aqui no período, né? Então, numa mesma família, lítio, sódio, potássio, aqui está aumentando o número atômico. A gente observa que a primeira energia de ionização está diminuindo. Por quê, gente? Porque a gente não viu que o comportamento do raio não aumenta de cima para baixo? Quanto maior o raio, mais externo vai estar o elétron e mais facilmente vai ser retirado. Então, por isso que é uma energia, à medida que o raio aumenta, a energia necessária para retirar o elétron externo, o elétron mais externo, é uma energia menor. E aí, vocês me questionam. Nossa, Simone, por que que da primeira para a segunda energia de ionização está um salto tão grande, uma variação tão grande de energia? Vocês lembram que os metais alcalinos, lá na configuração eletrônica de todos os metais alcalinos do grupo 1, ele vai ter a configuração S1, um tal. Esse primeiro elétron aqui, ele está saindo do tal S. Um S. Então, ele está numa camada mais externa. O segundo elétron, ele vai estar numa camada mais interna. E nesse sentido, por esse segundo elétron estar mais interno, precisa de mais energia para retirar. Entendeu? Toda vez que a gente observa esse salto grande entre valores de energia e de ionização, significa que está mudando de camada. O elétron que é necessário mais energia para ser retirado, está numa camada mais interna. Certinho? Então, a gente viu que energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado gasoso fundamental. Certo? E aí, um detalhe muito importante é quanto maior o raio de um átomo, menor será a tração. Então, a gente vê aqui que o comportamento do raio não é da direita para a esquerda, de cima para baixo. O comportamento da energia de ionização é o contrário. Por quê? Porque quanto maior for o raio, menos energia a gente precisa. E quanto menor for o raio de um elemento, mais energia a gente precisa para retirar o elétron. Certinho? Então, vamos para a próxima propriedade periódica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que seria essa eletroafinidade? Então, o nome já nos ajuda aqui. É afinidade por elétron. Então, quando um átomo ganha um elétron, ele vai se tornar um ânion. E ao se tornar um ânion, ele vai se tornar estável. E vai ser liberado a uma quantidade de energia, que é denominada afinidade eletrônica. Então, o que é afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. E aí me questionam, como que é o comportamento da afinidade eletrônica em relação ao raio? Também é a inversa. Por quê? Porque aqueles elementos que têm a tendência em ganhar elétrons, em receber elétrons e ficarem estáveis, são aqueles elementos que a gente vai ver na nossa próxima aula, que vão completar o octeto. E aí são aqueles elementos mais à direita da tabela. E outra situação. É de se prever que na retirada de um elétron foi necessário absorver energia. Certo? Então, quanto mais energia foi necessária para retirar um elétron, maior foi aqui o comportamento. Então, a propriedade afinidade eletrônica e energia de ionização têm os mesmos comportamentos. Por quê? Porque a mesma energia que é necessária para retirar o elétron do átomo, é a mesma energia liberada pelo átomo quando recebe uma elétron. Então, o comportamento da afinidade eletrônica na tabela periódica coincide com a energia de ionização. Certinho? Então, até agora nós vimos três propriedades periódicas. Raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Que é a energia liberada na adição de um elétron em um átomo no seu estado fundamental e gasoso. Quarta propriedade. Eletronegatividade. É muito importante a gente entender o que é eletronegatividade. Porque o nosso próximo conteúdo, que vai ser lá do volume 5, que são ligações químicas, nós vamos precisar entender essa propriedade. Por quê? Porque eletronegatividade é a capacidade que cada elemento tem de atrair elétrons para si. E a gente vai ver, na próxima semana, a regra do octeto. O que seria isso? Um átomo atrair elétron para si? Ou, o contrário, o átomo doar elétron? Vamos ver na próxima semana. Então, gente, a gente vê que a força, a eletronegatividade, a força com que os elétrons são atraídos pelo átomo, ela vai depender do raio atômico. Por quê? Porque quanto maior for o raio, maior vai ser a distância do núcleo e o elétron que vai ser atraído. E aí, quanto maior a distância, menos intensa vai ser essa força. Então, por isso que quanto maior for o raio, menor é a eletronegatividade. Então, é o contrário. Quanto menor o raio, mais eletronegativo é o elemento. Certo? A eletronegatividade, ela mede a capacidade de um átomo, que um átomo tem de atrair elétrons para si. E a eletropositividade? É o inverso, gente, da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, a eletronegatividade, a eletropositividade é a capacidade em doar elétrons. Por meio dessa propriedade, é possível verificar o caráter metálico. A gente fala que aquelas substâncias que têm uma grande afinidade em doar elétrons possuem um caráter metálico significativo. Então, a eletropositividade ou caráter metálico mede a capacidade que o átomo tem de doar elétrons. Então, como a gente sabe, quanto maior for o raio, mais fácil vai ser o átomo doar elétrons. Por quê? Porque se o raio é grande, a interação entre núcleo e elétron, os últimos elétrons na camada de valência, é menos intensa. Então, sendo mais fácil perder esses elétrons, certinho? E a última propriedade que a gente vai ver, ela, de certa forma, é pouco vista, é a reatividade química. Que é uma propriedade também muito importante para a gente entender ligações químicas. Então, a gente vê que o conhecimento de propriedade como eletronegatividade e eletropositividade nos faz julgar o tipo de ligação química que os átomos terão com mais facilidade de realizar. Isso a gente vai ver lá no volume 5. Então, essas propriedades estão diretamente relacionadas com a reatividade química. Então, quanto maior for a capacidade do átomo de doar ou receber elétrons, maior será a sua reatividade. Então, os elementos mais reativos são aqueles que estão na parte superior direita da tabela e na parte inferior esquerda da tabela. Então, a reatividade química, ela vai variar nesse sentido. Então, a tendência é que o elemento de menor raio reaja com aquele elemento de maior raio. Certinho? Então, vamos para a primeira atividade. Atividade 1. Responda. O raio atômico é baseado em qual característica do átomo? Justifica sua resposta. Então, gente, tem duas características muito importantes que vão definir o raio atômico. A gente viu que, no mesmo grupo, o que define é a quantidade de níveis de energia e, no mesmo nível de energia, o que define vai ser a carga nuclear. Certinho? A gente viu isso bem na introdução dessa aula. Então, uma proposta de resposta. O raio atômico é baseado no número de camadas eletrônicas e na carga nuclear. Quanto mais camadas, ou seja, quanto mais níveis de energia aquele átomo tiver, maior será o raio. Por isso, o raio aumenta com o período. No mesmo período, o número de camadas permanece o mesmo e a carga nuclear aumenta ao longo de um período. Aumenta na atração do núcleo pelos elétrons da eletrosfera, puxando-os, atraindo-os para mais perto e, assim, diminuindo o raio atômico. Certo? Letra B. De modo geral, como varia o raio atômico na tabela periódica? Então, a gente pode falar que ele aumenta no sentido da direita para a esquerda, no mesmo período, e de cima para baixo, no mesmo grupo, numa mesma família. Certinho? Então, atividade dois. Qual a principal diferença entre os termos afinidade eletrônica e energia de ionização? Então, uma proposta de resposta aqui. Nós vimos isso na introdução da nossa aula, né? A afinidade eletrônica ou eletroafinidade vai ser a energia liberada na adição de um elétron em um átomo no seu estado fundamental e gasoso. E a energia de ionização é o contrário, é a energia necessária para retirar o elétron do átomo no seu estado fundamental e gasoso. Então, a gente viu, a mesma energia que é necessária para retirar um elétron é a energia, é um módulo, né? A mesma quantidade de energia liberada quando esse elétron é adicionado no átomo. Certinho? Letra B. De modo geral, como essas propriedades variam na tabela periódica? Elas variam no mesmo sentido. Aumenta da esquerda para a direita no mesmo período e de cima para baixo no mesmo grupo. Por quê? Porque quanto menor o raio, né, mais difícil é retirar o elétron. Então, consequentemente, a energia de ionização, ela é maior. E quanto menor o raio, maior é a força atrativa da carga nuclear pelo elétron. Então, por isso que aí vai ter uma afinidade eletrônica alta. Certinho? Atividade 3. Os elementos químicos A, B, C, D e E apresentam os números atômicos 26, 11, 9, 3 e 7, respectivamente. Qual a alternativa que apresenta a sequência decrescente de eletronegatividade? Então, gente, para a gente entender aqui, a gente precisa ter uma tabela periódica para a gente saber exatamente onde estão localizados esses elementos químicos de A a E. Como que a gente vai saber isso? Novamente falando, toda a tabela periódica tem uma legenda. Esses números aqui são os números atômicos. Então, o número atômico de cada elemento químico a gente encontra na parte superior. Então, 26, 11, 9, 3 e 7 são esses elementos aqui. Certinho? E aí, como que varia a propriedade eletrônica? Aí, vocês têm que lembrar. A propriedade eletrônica, não, desculpa. Como varia a eletronegatividade? Varia da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente tem que colocar na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, qual vai ser aquele desses elementos marcados aqui? Qual que vai ser o mais eletronegativo? Vai ser o flúor, certinho? Qual que é o número atômico do flúor? 9. Então, aí a gente fica entre C e D. Aí, a gente pode comparar quem que vai ter a maior eletronegatividade, 3 ou 7? O lítio ou o nitrogênio? O nitrogênio, gente, ele está mais à esquerda. Logo, ele vai ser mais eletronegativo. Por isso, a resposta correta é a letra D. Atividade 4. Sejam os seguintes átomos neutros representados pelos símbolos hipotéticos, X, Y, Z e T. E suas respectivas configurações eletrônicas. Então, estão aqui as configurações eletrônicas. A gente sabendo que o átomo neutro, tendo a configuração eletrônica, a gente sabe quantos elétrons tem e, consequentemente, a gente sabe o número atômico, certo? Está querendo saber qual que apresenta a maior energia de ionização. Então, a gente sabe que a energia de ionização, ela varia da esquerda para a direita, de baixo para cima. E aí, a gente pode colocar a posição aqui desses átomos, né? Por exemplo, o X, ele só tem um nível de energia e dois elétrons. Então, o X está aqui. O Z tem três níveis de energia e no último nível ele tem oito. Então, aqui está o Z. Aqui está o Y, né? Dois níveis de energia, então, segundo período, com quatro, né? Número atômico quatro. E o T, ele está aqui localizado. De todos aqui representado, qual que vai ter a maior energia de ionização? O X. Resposta, letra D. Última atividade. Atividade cinco. Do leite ao peixe. Os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando como poderoso coadjuvante da saúde física e psíquica ao manter bem ajustado um sem número de funções. Pela sua importância, são classificados os macrominerais, por exemplo, cálcio, ferro, potássio, microminerais antioxidantes, cobre, magnésio, zinco, selênio e microminerais dos recursos hídricos, potássio e sódio. É correto afirmar que letra A. Sódio, cobre, zinco e selênio pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, gente, para a gente saber se essa afirmativa é verdadeira ou falsa, a gente precisa da tabela periódica. Então, onde estão localizados o sódio, cobre, zinco e selênio? Então, aqui. Eles são do mesmo período? Não. Cobre, zinco e selênio são, mas o sódio, ele está num período antes. O sódio está no 3 e os demais estão no período 4. Então, letra A está incorreta. Letra B. Ferro possui em seu estado fundamental o subnível D incompleto. Então, onde está o ferro? Está aqui, ó. Para a gente saber se o nível fundamental, que é o nível D, está incompleto, o que a gente precisa fazer? Fazer a distribuição eletrônica. Fazer a distribuição eletrônica de quantos elétrons? Número atômico do ferro é 26. Falou. Estado fundamental? Então, é átomo neutro. Então, a gente tem que fazer a distribuição de 26 elétrons pelo diagrama de Linus Pauli. Então, aqui está o diagrama, né? A gente trabalhou com diagrama na última aula. Então, eu tenho 26 elétrons para distribuir. Então, aqui, ó, cabe um S2. No S só cabe 2 elétrons, certo? Então, já distribuí 2 dos 26. Agora, vou para o próximo, né? Seguindo a setinha azul aqui. Então, 2S2. Então, já tinha 2, distribuiu mais 2, ficou 4. Agora, próximo nível. Vai ser aqui, ó. 2P6. E aí, eu tinha 4 com 6, 10. Próximo. Vou vir para cá, ó. 3S2. Eu tinha 10 com 2, 12. Próximo. Seguindo aqui a setinha. Então, aqui, ó. 3P6. Tinha 12 com 6, 18. Próximo. 4S2. Tinha 18 com 2, 20. Próximo. Agora, gente, para a gente completar aqui, ó. Eu só tenho 6. E o D, ele cabe 10. Mas eu não tenho 10, eu só tenho 6. Então, por isso que eu vou parar aqui, ó. 3D6. Chegando, então, aos 26 elétrons. Então, o ferro possui seu estado fundamental subnível de incompleto? Sim. Essa resposta está correta. Vamos verificar as demais. Letra C. Magnésio, cálcio e potássio são metais alcalinos terrosos. Vocês lembram que eu falei com vocês na aula passada que a gente tem que saber o nome das famílias? Então, grupo 1, alcalino. Grupo 2, alcalino terroso. E assim sucessivamente? Pois é, alcalino terroso é o quê? Grupo 2. E, portanto, apresenta as mesmas propriedades químicas. Então, não, gente. Magnésio e cálcio são, sim, alcalinos terrosos. Mas potássio é metal alcalino. E não apresenta as mesmas propriedades. Lembrando que, quando falar de mesmas propriedades, estão falando de elementos de um mesmo grupo, de uma mesma família. Então, C. Está incorreto. E, por último, com relação à afinidade eletrônica, a ordem correta é P, afinidade de fósforo é maior, seguida de selênio, de sódio de cobre. Então, vamos lá. Então, qual é o comportamento da afinidade eletrônica? Ela é inversa ao raio. Se o raio aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo, a afinidade é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, a gente pode até ficar um pouco na dúvida. Quem que vai ter a afinidade eletrônica maior? Chumbo? Desculpa, chumbo. Fósforo ou selênio? Tá, vamos considerar que essa ordem aqui está correta. Então, fósforo tem uma afinidade eletrônica maior que selênio. Mas, gente, sódio nunca vai ter uma afinidade eletrônica maior que cobre. Então, essa parte aqui a gente tem certeza absoluta que ela não está correta. Então, chegamos ao fim. Atividade 5, letra B. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixe um comentário aqui. Vai ser um prazer tirar a dúvida. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Nossa próxima aula tem um tópico muito legal, um desafio que eu vou adorar fazer. Conto com vocês lá. Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus.